Alô? Clarice, você me traiu de novo. Eu te disse o que eu ia fazer se você entregasse aquela gravação pra polícia. Eu ainda posso ser sua, Lobo. Basta que você devolva a minha filha. É só nela que você pensa. É só na sua filhinha que você pensa, não é? Cuda. Mãe? Filhinha? O Lobo é muito mal, mãe. Minha filha, como é que você tá? Eu venho me buscar. Eu vou? O Lobo é muito mal, ele não gosta de criança. Chega. Você não maltrata a minha filha! Eu te disse, pra você não entregar essa gravação pra polícia, eu te disse, eu não disse. Prova que você me ama, Lobo. Não faz nada de mal com a minha filha. A prova de amor que eu te pedi, você não me deu. O amor de Deus, não faz nada com a minha filha. Tchau, Clarice. Não. Mãe? O Lobo ligou pra você? Ele tá com a nossa filha. Ele não colocou a nininha pra falar comigo. Você falou com a nossa filha? Eu pedi, Dani, eu implorei pro Lobo pra ele mostrar que ele realmente me ama, entendeu? E não faz nenhum mal a ela. Você fez bem. Me peça a Deus que ele pôs pela sua filha. Tá solto muito em breve, amor. Boa tarde. Desculpa interromper. Imagina. Olá. Eu tenho notícias maravilhosas pra vocês. O Lobo foi localizado e está sendo perseguido pela polícia. Mas a nininha lá pra mim não está. Meu Deus do céu, mas o que será que ele fez com a nossa filha? Calma, calma. Não fica pensando no pior. Espera, Dani, não vai. Não, eu não vou. Fica tranquilo. Eu sei que esse cara é louco, pode perder a cabeça a qualquer... Sai do carro. Coloque as mãos pra cima. Saco. Vai, fica quietinho aí. Nós estamos com a sua ordem de prisão, senhor Vitor Lobo Júnior. E dessa vez não tem HC não, hein? O que é que o Gabriel falou? Ele contou tudo, ô mané. Ele falou que você que assassinou o doutor Sato Gildo pra incriminar o Daniel. O Gabriel me traiu. Ele contou tudo. O Gabriel tá louco? Ele tava afim da delação premiada. Agora você é quem vai pra cadeia e o Daniel vai sair. Entra no carro e cala a boca. Entra no carro. Entra no carro. Cadê a Nininha? A filha da Clarice e do Daniel? O Eduardo? Aquela outra menina, a Tito? Onde é que eles estão? Fala! Se eu falar onde eles estão, melhora a minha situação. Com certeza. Se você cooperar com as investigações policiais, podemos sim pedir o benefício da delação premiada. Vou dar pra vocês o local exato. De onde a Nininha está. E aí! Alô? Você tem certeza? Gente, prenderam a Elsa Socorro. As crianças estavam com ela. As crianças sumiram? Calma. Olha só. As crianças conseguiram fugir antes da chegada da polícia. Eles fugiram e vão voltar pra casa. Sabia que um dia eu ia te ver atrás das grades Eu vou sair Todo mundo sabe que você é um psicopata perigoso Você não pode ficar solto Eu sou perigoso mesmo, manhã Eu vou assistir de camarote a sua morte Localizar o caminhão com as meninas Nessa mesma estrada, alguns quilômetros pra frente Graças a Deus Nós temos sal, mãe Cadê minha filha? Cadê quem é isso? Atenção, atenção e atenção Daqui pra frente são só os meus comentários E eu repito, atenção Atenção e atenção Daqui pra frente são só os meus comentários Queridos, paramos comigo Comentando a história É a primeira vez que eu faço isso Mas eu tô fazendo isso porque eu quero ganhar tempo, tá bem? Então, espero que vocês me entendam Queridos, para quem sabe ler Já leu, para quem não sabe ler Com carinho e com respeito eu explico Eu vou fazer aqui a continuação desta parte Está na próxima parte que eu vou postar Ainda hoje aqui no canal Se Deus assim me permitir, tá bem? Mas antes de eu começar a falar muito sobre esta parte Eu quero explicar como é que as coisas funcionam aqui para o canal É o seguinte, abençoados As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos E os comentários ficam nos outros minutos Então, se vocês quiserem Então, se vocês quiserem as três histórias Sem precisar Já assistirem os comentários É totalmente simples e possível É só vocês interromper o vídeo Quando eu começar a falar no caso, né? E pronto Esperaram eu postar a próxima parte E assistirem os primeiros minutos Da próxima parte Então, assim, desconto isso, tá bom? Eu sei que eu falo mais do que a história Eu sei Até porque é coincidente o que eu faço, tá bom? É propositado Comentar mais do que a história Então, se vocês aparecerem aqui E me dizerem que eu falo mais do que a história Não vai fazer eu parar de falar mais do que a história Até porque eu estou a cumprir com as políticas do YouTube Tá bom? Então, como eu expliquei É só vocês assistirem os primeiros minutos De cada parte É uma lâmpada Que é exatamente por isso Que está a focar uma luz aqui um pouco Então, é só vocês assistirem os primeiros minutos Terminando os seus primeiros minutos É simples Cancelam o vídeo Saiam do vídeo Esperem eu postar a próxima parte E assim sucessivamente Olha, os primeiros minutos Eles são curtos Mas são todos muito bem certos Muito bem organizados Tá bom? Não tem nada fora do lugar Não tem nada desorganizado Tá tudo muito bem certinho Tá tudo muito bem organizadinho Então, é isso Foi que ensinou aquilo que realmente importa para vocês Se o que importa são os primeiros minutos Então, assistam os primeiros minutos E ignorem os comentários Até porque eu optei em comentar No final de cada vídeo Exatamente Para vos dar a possibilidade De não me assistirem Mas algumas histórias Elas não percebem isso Apesar De eu comentar isso Apesar De eu explicar isso Em todos os meus vídeos Tá bom? Agora Outra coisa Pessoal Que é muito importante É que vocês já ativam Os sininhos de notificações Eu não tenho tempo De fazer aquelas finalizações Respondendo Eu sei lá como é Eu não faço Essa sou eu Sou Do meu jeito Prática Do meu jeito Mas como eu estava dizendo Ative o sininho de notificações Porque quando vocês já ativam o sininho O YouTube Ele entende Que vocês gostam do conteúdo E passa as notificações Cada vez que eu posto um vídeo É obrigatório? Não Não é obrigatório Quem não gosta do canal Quem não gosta das histórias Não precisa ativar o sininho Não precisa se inscrever no canal Não precisa fazer nada disto Pode simplesmente procurar Outros canais de YouTube E fazer parte Destes outros canais Tá bom? Estas informações Eu dou Para as pessoas que gostam Do meu canal Para as pessoas que acompanham O meu canal E eu faço questões Porque é tudo isto Em cada vídeo Porque eu creio No nome de Jesus Que está chegando Os seus nomes Aqui pelo canal Espero muito Bem-vindos Os nomes Muito obrigada Por toda a força Muito obrigada Por todo o apoio Que Deus me abençoe A vida de cada um de vocês E eu espero muito Que vocês gostem do canal E que obviamente Também gostem Das histórias Também Outra coisa Que é muito importante Queridos É que vocês E não Já falei isso Outra coisa Que é muito importante É agradecer Às pessoas Que já estão comigo Há bastante tempo Também Muito obrigada Vocês por estarem aqui Por permanecer Apesar de todas As modificações Do nada Do nada Vocês Do nada Prontos Prontos O link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. É só vocês cliquerem nesse link e serão redirecionados ao meu Instagram, que é a gente pode conversar com mais facilidade. Também queria muito pedir que vocês ajudassem se inscrevendo no meu canal pessoal Pomboy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grato se vocês pudessem dar esta força. E é isso, queridos. Acho que já falei muito. Acho que já falei tudo. Queridos, nesta parte, vocês viram o que se passou. A Clarice, infelizmente, recebeu uma chamada de louco, que já estava com a filha dela, e começou a me ensinar. Eu disse que tu não devias ter entregado aquela confissão à polícia, agora tua filha vai pagar. A Clarice tentou argumentar, tentou ir naquela onda de prova de amor, não prova de amor. Mas, cara, o louco era tão obcecado por ela, que ele resolveu dar essa prova de amor. Ele não fez nada com a menina, vocês viram que eu não fez nada com a menina. E ele já era um fugitivo da polícia, porque com aquela prova, e como ele tentou, não coloquei assim nessa história mais, tem lá na história da Pátria, que eu ainda vou gostar. Ele tentou acabar com a vida da própria irmã, então ele era um fugitivo da polícia. Então, naquele vá, não vai, naquela perseguição toda, a polícia acabou encontrando o louco, e o louco finalmente foi preso. Eu fiquei tão feliz, sabe? Eu fiquei tão feliz pelo louco ter sido preso. Só que, infelizmente, ele foi parando na mesma cadeia que o Daniel. E agora o Daniel também estava correndo risco de vida, por causa de quê? Do louco que estava lá e estava fazendo qualquer coisa para acabar com a vida dele. Cara, que psicofarada. Então é isso, vocês... Mas o que aconteceu nesta parte aí, para eu falar aqui de feijos e encerrar esse vídeo? E, ah, acho que não aconteceu mais nada demais, né? O louco foi preso, tentou acabar com a vida do Daniel. Ah, como é que eu estava esquecendo de comentar a filha da Clarice foi encontrada a vocês, porque o louco, na tentativa de, né, diminuir a pena dele, ele acabou revelando na menina, estava. Depois, quando chegaram, a menina já tinha fugido, mas prontos. Conseguiram encontrar um caminhoneiro que tinha roubado as meninas. Cara, foi uma confusão, mas no final, Clarice já estava com a filha. Que bênção, graças a Deus. Então, se vocês querem ver o que acontece em seguida, assistam a próxima parte que eu vou postar ainda hoje. Vamos lá. E sem mais demora, sem mais agregulação, eu vou desaparecer do vosso beijinho. Esse foi o próximo vídeo. Tchau, gente.